Bora ver caldo de cana no microscópio? Peguei uma gotinha bem pequenininha e coloquei numa lâmina. E aí quando ampliei já era possível ver essas bolinhas aí, ó, que são as leveduras. Mas daí eu resolvi cultivar elas numa plaquinha por quatro dias. Então eu peguei um pouquinho da caldo de cana, espalhei nesse meio de cultura cheio de nutrientes e ele era assim, ó, clarinho. E depois de quatro dias, olha o tanto de colônia de micro-organismo. Fungo, bactéria, levedura. E daí, ampliando, a gente pode ver melhor ainda o formato dessas leveduras e bactérias. Bem fofinho, né? Tchau, tchau.